Então, segundo colocado, Guilherme Boulos, durante comício em São Paulo, ao lado do presidente Lula, um fato nesta cena chamou a atenção. Na execução do hino nacional brasileiro, um trecho da letra foi cantado em linguada neutra. Na parte distorcida de trás do hino, o trecho Os Filhos Deste Solo foi alterado para Ex-filhes Deste Solo. Vamos acompanhar. Entre outras mil és tu, Brasil, ó Padre amada, desfiles deste solo és mãe, gentil, Pátria amada, Brasil. Agora, é politicamente correto, chama contratagem, porque não foi de graça. Não foi de graça. Você tem que sacar a esquerda, tudo custa caro. A voz parece... Vocês lembram do bate-cum do Ministério da Saúde? Lembro. Eu acho que é a mesma cantora. É a mesma cantora, será? Não sei. Pode ser, por ser. Não sei, porque a sonoridade... A sonoridade era a mesma. Parecia uma agulha de tricô entrando pelo ouvido, assim, e saindo varada pelo outro, e o capeta jogando álcool na sequência. Esta é a sensação musical. Agora, a lei foi jogada no lixo, porque até hoje, por incrível que pareça, fazer isso com o hino nacional é uma contravenção penal, segundo a lei 5.771, né? Sim, é uma contravenção penal, e o Lula, na verdade, ele não encampa essas pautas, né? Ele fala ali que encampa todas essas bandeiras, mas, na verdade, ele usa tudo eleitoralmente. A cantora, realmente, como você colocou, era muito ruim. Parece que alguém que estava passando ali, você sabe cantar o hino nacional aqui, lê aqui, mas é muito triste, lamentável. E deveria o Ministério Público atuar, né? O Ministério Público Eleitoral falou, ó, vocês ofenderam aqui, é o símbolo da pátria, e não atuou. Mas eu acho que o Lula, ele sempre utiliza essas bandeiras, né? Vê que ele tem várias frases, né? Que afrontam negros, homossexuais, enfim, que pra mim tá tudo dentro de um contexto normal de piadas, enfim. Mas, quando é com o outro lado, nada pode. E vários linguistas dizem que a linguagem neutra, ela é mais excludente de todas, né? Porque ela exclui a maioria. Ela exclui a maioria pra incluir uma minoria, que não necessariamente essa minoria quer a linguagem neutra, mas os que detêm os megafones são os poderosos e falam em nome desses sem procuração. Ela foi criada no Império Romano pra se referir, porque tinha as categorias, tinha o homem, é o ser humano, tinha o homem, tem a mulher. O homem e a mulher, não importa se livre, se escravo, se cidadão, estrangeiro, tinha o homem e a mulher. E tinha uma terceira categoria, que eram os Monstrum Vel Prodigium. Aí, no direito romano, se criou esse negócio de linguagem neutra pra desumanizar, que era o povo que nascia com deformidades. Exatamente. É pra isso que serve a linguagem neutra. Pois é. E do ponto de vista da gramática portuguesa, a palavra todos, por exemplo, já inclui o homem e a mulher. A diferenciação que nós fazemos é justamente no feminino, quando só a mulher, aí você vai lá e coloca o homem todo e tal. Então, assim, é uma coisa que não faz nenhum sentido. Eu era estudante de Universidade Federal e eu convivia bastante com os militantes, né? E uma das coisas que eu ouvia dos militantes era como essa pauta da linguagem era bastante excludente com a própria comunidade trans, em relação, por exemplo, aos trans que moram no interior, aos trans que estão em maior vulnerabilidade social e que não atendiam, eles estavam preocupados com outras... Por que pátria e não matria? Pois é, uma coisa assim, totalmente sem sentido. Não tem sentido. Quando você vai colocar dentro de uma regra ortográfica do português, da gramática, você não consegue utilizá-la porque simplesmente não faz sentido, não tem lógica naquilo dali. E é excludente. Agora, é interessante, né? O Guilherme Boulos, só pra gente ter consciência enquanto direita, que primeiro, a gente tem que estar muito atento às pautas culturais. Um dos pilares basilares da política é a pauta cultural, a prova é tanta que tá aí, ó, o hino nacional com essa linguagem neutra completamente absurda. E também estarmos de olhos em militância, em base de militância. O Guilherme Boulos, ele entrou na UJC, que é a União de Juventude Comunista, aos 15 anos de idade. Esse cara é um dos maiores invasores, ele levanta essa bandeira de invasão. Esse cara agora tem chance de levar à prefeitura de São Paulo, né? A maior cidade do país, do ponto de vista político e econômico. Um cara que tava lá atrás militando junto com a UJC. Então, é um recado pra nós, enquanto direita, ficarmos atentos às pautas culturais e formar uma base de militância pra que a gente consiga ter respiro dentro do cenário político partidário.